A medicina que depois que fosse ligada à ginástica, uma fisioterapia, o que fazer fazer? Lourenço! Salta por cima de mim! Cláudio, é agora! É agora! No limite, salta por cima! Eu tenho dois dias para recuperar! É assim, vamos lá, eu trouxe isto lá de casa, isto não me faz falta nenhuma aqui! O que é isso? Eu não, eu não, eu até vos pedi assim, ah, dê uma aulinha e tal! Cláudio! Vejam lá se eu estou bem, não, eu não tenho coragem de fazer isso! Oh, Cláudio, eu estou aqui, só deixo salva para ali! Lourenço! Lourenço, ele tem que contrair o abdominal, não é? Sim, e saltar com os pés, com os dois pés ao mesmo tempo! Ah, as duas pés ao mesmo tempo! Maria, tu sai daí! Porquê? Mas como é que eu vou saltar para cima? E depois, vou para onde? Há muita tendência de voltar, de ir para trás! Com um bocadinho de lance, consegue ir sempre para a frente! Com cigarritas! Não sei! Vocês conseguiam! As mãos sempre para a frente também! E vou aterrar a onde? Na tia Cátia? Sim! Vai a terrar a ponte da tia Cátia! Vocês gostam de chocolate? Vocês gostam de chocolate? Vou saltar para a cozinha! Vai! Um! Vai! Dois! Não vais a terrar como? Três! Uh! Caraca! Parece aqueles miúdos que saltam para a piscina! Eu chapa! Vocês conseguem fazer isto? Ai, quando... Acho que não! Não querem, né? Podera! Acho que isto é irrepetível! Não conseguem fazer isto, para não? Vocês não conseguem fazer o que eu fiz, para não? Não, é muito útil! Nem o treinador! Não, não é cansado! Claro! O que é que eu posso fazer? Então, com esse movimento... Gostam de chocolate? Sim! Vocês têm que ter cuidados com o que comem! Sim! Claro! Ai, que chate... Se até nós, não vou ter elas que... Não dava porquê! A sério! Ai, pá! Olha, gostamos muito de conhecer! Muito obrigada! Ritas, muitos parabéns! Obrigado! Para mesmo! Muitos parabéns! Ah, e isto? A gente não fazia isto na escola, quando eu andava na escola? Vai-se aterrar em cima da câmera! Não, mas é daqui para lá! Isto é... Não é isto? Não! Podias ter feito assim, que é mais fino... Para onde? Não, porque isto é o operador... O operador? Isto é o... O trampolim! O trampolim! Não, como é que chama isto? O que é a chamada? É o trampolim! O trampolim! Então, desculpa lá! Por que é que eles dizem a chamada? Que é fácil, muito bem! Estás cansadinha? Um bocadinho!